É, não era isso aqui que vocês queriam, rapaziada? Vocês não queriam isso aqui, ó? Então toma, aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Fala mesmo. Pra quem não me conhecia, eu sou o Diego Faustino. E esse é o meu canal no YouTube. Ó, a outra tá aqui. As duas tá depenada já, galera. Mano, é o seguinte. Uma breve introdução pra quem tá me acompanhando agora, mano. Eu corri de moto durante 13 anos da minha vida. Fui três vezes campeão brasileiro desse superbike. E eu sei que quem tá aqui faz muito tempo, tava com saudade de ouvir eu falar isso aí, né, velho? E vocês estavam me cobrando muito conteúdo de moto. Eu comprei essas duas motos no ano passado. Porém, galera, eu não... Eu acabei não... Mano, as motos ficaram paradas. E agora eu e o Paulinho Superbikes aqui falamos, quer saber, mano? Vamos meter marcha, vamos fazer as motos. E as motos estão sendo feitas. Esse aqui já é o segundo vídeo da saga da gente construindo as motos. Entendeu? Desmontamos tudo aqui. No caso aqui, galera, eu tenho uma R3. Uma R3 2000. Ô, tio, que ano que essa aqui é, 2020? Mano, essa já é nova, né? 2021, sei lá, mano. É uma R3 das novas, entendeu, galera? Não sei que ano que ela é. Mas ela é uma motinha bem legal, bem pouco rodada. E a gente também tá com uma Ninja 400. São duas motos que a gente vai fazer. Que eu vou fazer aí pra Cartódromo, entendeu? É duas motos que a gente vai fazer pra Cartódromo e pra Track Day também. Pra trazer conteúdo de moto pra vocês. Lembrando, rapaziada. Mano, por que eu já fiz duas motos, mano? Você já deve imaginar o porquê, né? Algum de vocês vai poder ganhar uma das duas, vir pra cá, receber uma moto e dar um rolê comigo. Eu vou soltar isso mais pra frente. Vou deixar no ar. Por enquanto, eu quero curtir as duas. Logo, logo, logo eu solto pra vocês, entendeu? E, mano, hoje a gente... Assim, ó. Qual que é o próximo passo? Eu tô mostrando pra vocês aqui como que a gente faz uma moto de corrida, tá ligado? Como que é feita uma moto de corrida, como que... O que que coloca, o que que muda, o que que não muda. Então, o primeiro passo foi o quê? A gente desmontar toda ela. Deixar ela sem nada, ó. Sem pedaleira. Não tem o guidão tal guidão original, entendeu? E agora a gente vai... Eu vou... Eu acho que primeiro vai ficar pronta a ninja. Então, vamos mexer na ninjinha hoje. Tá ligado? Isso daí, depois a gente coloca nas duas. Vamos fazer a ninjinha primeiro. E depois a gente vai fazer a R3 pra deixar ela de competição também. Vou mostrar tudo pra vocês que a gente vai mudar, o que que a gente não vai mudar aqui nelas. Ô, Juninho, essas motas aqui. Porque a gente tirou todos os parafusos originais e tudo. Aí, será que no kit vem os parafusos ou vai usar os original mesmo? Não, no kit vem todos os jogos de parafuso pra se destituir. Ou pra toda a parte de parafuso original, né? Guarda tudo. É, ainda tem alguns suportes que a gente precisa tirar para... Tem mais algumas coisas ainda. Mas, cara, pouco é bastante na moto. Fica bem legal. Tá, entendi, rapaziada. Então, ó. O que que... Vou explicar pra vocês o que a gente vai mudar aqui, mano. Ó, vamos colocar as pedaleiras race. Vamos trocar os guidões também. Essa aqui, mano, até que daria pra andar com o guidão original, entendeu? Só que o problema é o seguinte, rapaziada. Se cair... Se cair, mano, o guidão original é mais caro e ele quebra mais fácil. Então, por que que a gente troca o guidão? Porque daí, numa competição, os guidões de competição, ele é o seguinte. Ele tem a parte aqui, né? A parte que abraça aqui a bengala. E ele é só um cano. Ah, caiu numa corrida, caiu num treino no cartolo, quebrou o guidão, entortou o guidão. Você pega, arranca tudo que tiver que arrancar, tira um cano e coloca o outro, entendeu? Inclusive, tá até aqui, ó. Uma da... Eu vou pedir pros meninos pegarem pra mim toda a caixa de peças, né? Então, a gente vai usar aqui as peças da Bullet nessa moto aqui, entendeu? Toda a parte de pedaleira, guidão, tudo da marca Bullet, que é uma marca muito legal. Acho que, mano, pra essas motos aqui é o que tem de melhor, entendeu? Ó, vem todos os parafusos já realmente, ó. Ó, as pecinhas tudo usinadas. Quer ver, galera? Eu vou até abrir pra vocês verem aqui, mano, que top, que bagulho é. Pera aí. Olha aí, ó. Se liguem na qualidade das peças, galera. Tudo peça usinada, tudo... Tipo, é o que a gente chama de billet, né? Peça billet usinada, ó. Tudo coisa boa, entendeu? Então, a gente vai fazer as coisas da Bullet. Os escapes feitos pela GESCAP. Os caras fizeram o escape personalizado pra mim. Embora aqui no cartol do Midi Londrina eu vou ter que andar com escape original por conta do barulho, sabe? Foi uma regra que eles exigiram. Então, quando a gente for pra um autódromo ou alguma coisa, a gente põe o escapão... Escapão Race, da GESCAP. E quando a gente for andar aqui, a gente vai ter que andar com escape original. E também, já de cara, mano, nesse vídeo aqui eu já queria agradecer aqui, ó. O Paulinho Superbike, o Tisgão, a todos os meninos aqui do Paulinho que estão me ajudando aí. Estão montando a moto pra mim, né, mano? A gente tá aqui gravando. Eu já queria deixar um salve pro Paulinho Superbike. Que, mano, os caras é minha equipe, entendeu? Eu posso dizer que o Paulinho Superbike aqui é minha equipe de... Vai minha equipe aqui dos treinos, de tudo. Sempre me ajuda. Então, galera. Eu vou separar aqui agora todas as pecinhas que a gente vai usar. Vou mostrar pra vocês. Vamos colocando na moto. Então, vamos deixando nossa, né, que eu digo que é nossa, porque é nossa mesmo. Motinha de corrida pronta aí, fechou? Começa pela R3 mesmo, Tisgão? Já tá aí, já, né? Ah, já tá no quente. Aí, moleque. Mano, olha o... Tio, segura aqui. Olha o peso. Que? Caralho, mano. Levinho, né? Louco. Parece que eu quero botar o senhor em cara. É, mas é aqueles alumínio... Alumínio naval que fala, né? Aeronáutico. Levinho, mano. Não, coisa linda, mano. Então, o Minhoca deixou pra vocês aí o Instagram de todo mundo que eu falei, rapaziada. Da GESCAP, tem o escape. Eu vou até pegar o GESCAP pra mostrar pra vocês. Do Paulinho Superbikes e da Bullet também. Ó, que show. Se cair, rapaziada, com a pedaleira da Bullet, você troca só o pedalzinho, entendeu? Você caiu, você troca o pedalzinho, ó. O negócio é tudo zinadinho, tudo bonitinho, ó. Pra ele ter mobilidade e não ficar com aquelas folgas, entendeu? É, porque essa aqui é a tendência, ela caiu um pouco mais que a outra. Não, nenhuma vai cair, tio. Nenhuma... Eu vou prender? Não vai, não vai cair também, não. Não tem que cair pra prender? Amigo, tu não precisa, amigo. Não precisa cair pra prender? Caiu, lopaga. Você caiu, paga. Não, não vai nem pagar. Vai ter que arrumar de novo, amigo. Tô brincando, amigo. Pode cair, sim. É pra um que não caia, mas pode cair. Curso Faltino 68 não cai. Não, isso não cai, isso não cai, não. Você vai desenrolar. Ô, Tizga, aqui tá o escape? Sabe o que é o escape? Hã? Pega o escapão, rapaziada. Mano, olha, eu tô mostrando pra vocês que a gente não vai montar o escape agora por conta de que a motinha vai ser montada pra andar no cartódromo aqui de Londrina. Os primeiros rolês vão ser no cartódromo de Londrina. Mas olha a ponteirinha que o Maranhão da GESCAP fez pra nós, filho. Olha, tira o buscão. Ah, igual da... É, tudo gravadinho. Edição especial 68. E se pá, ó. Se pá, o Maranhão vai começar a fazer essa edição aqui, mano. Pra gente vender, pra gente revender. Ou pra ele vender mesmo lá no site deles. Então, se você quer ter uma ponteirinha 68, já manda um salve aí. Já fala se você tem interesse. Quem sabe a gente não comece a desenrolar. Olha a saudinha do bagulho, mano. Que coisa linda. Deixa eu guardar aqui de novo, né? O escape completo tá aqui. Tudo aqui na caixa. Mas como a gente não vai colocar agora, eu tirei só pra vocês verem. Só, entendeu? Rapaziada, olha só, mano. Começando a montar aqui a pedaleira. Ô, o tisgão é monstro pra montar o bagulho. Não tem. Eu saio ali, vou filmar o escape na hora que eu vejo. O bagulho já tá no jeito, já, mano. Olha a coisa linda. Qualidade, rapaziada. Que peça da hora, mano. E já vai deixando a moto com outra cara já, né, rapaziada? Tipo, já não é mais aquelas pedaleiras... Pedaleirinha... Como é que eu posso dizer pra vocês? Pedaleirinha com cara de original. Já é um bagulho, tipo... Race, né? Igual aquela ali. É race, né? É race. É assim. Agora vocês pensam, rapaziada. Quantas pedaleiras desse aí os caras não devem ter trocado no meio da corrida sob pressão, faltando dois minutos pra abrir o boxe, hein, Dias? Hein? Quantas pedaleiras será que os caras não devem ter trocado, faltando dois minutos pra corrida? Rapaziada, uma vez que eu caí, mano, na volta de alimentação, botei pro boxe. Isso aqui, Fla, você vai assim mesmo, mano. Só meter uma marreta na pedaleira, no guidão, Fla, acelera. Trocamos o guidão ainda. Trocamos o guidão ainda. É, Fê, o bagulho é louco. E a vez que eu fui largar na volta de apresentação, eu caí. Também, você também foi na apresentação? Eu caí, saindo do boxe, mano. Eu caí na volta de apresentação, tive que voltar. Larguei a yurt, você lembra? Ganhou, ganhou. Larguei a yurt e me ganhei, mano. Foi morto. E essa corrida... Mano, se você nunca viu essa corrida, velho, minhoca, pede pra mim o link, eu vou deixar pra vocês no card aqui, mano. Assiste essa corrida que vocês... Não, na verdade, eu vou deixar pra vocês o react dessa corrida aí que eu fiz, mano. Vocês não estão ligados, essa foi foda, tio. Você estava lá? Eu acho que eu estava. Você era meu cunhado dessa época? Era. Eu estava assistindo. Eu estava assistindo, eu estava assistindo. Eu falei, mano, tomara que dá um safety, tomara que dá um safety. Foi monstra essa corrida, né, mano? Essa foi rica. Essa foi monstra também, a do boliche, viado. Lá de Campo Grande. Os caras foram... O cara que usou, né, mano? Falsstriker. Lá que surgiu o Falsstriker, lembra? É, isso mesmo, filho, vai estar na frente, é bolichão. Conta, conta pro Carlito isso aí. Você não lembra dessa? Não, eu não estava, mas eu lembro. Eu derrubou seis... Oito pessoas, o Grif tinha dez. Ficou só dois na corrida. Agora? O que sobrou foi meio segundo. E aquela que ele capotou e sumiu com a moto? Que a moto sumiu? Não, mas eu vou te contar, segura aqui, ó. Essa é o Falsstriker, eu vou te falar o que foi. Isso aí foi com o Miguel Praia, o português. Ele bateu na sua cara, né, lembra? Não, sabe o que aconteceu? Ele pegou, eu larguei. Eu estava por dentro, mano, eu estava quase o mais por dentro possível. E eu freiei depois dele. Tipo assim, ele pegou e soltou a moto que vinha na minha frente. Falei, mano, não tinha pra onde que eu ia. Tipo, não tinha como eu tirar a arte. Foi o Falsstriker, todo mundo, mano. Uma massa também em Cascavel, hein. Na chuva, estou quatro vezes na corrida. Na chuva? Três. Cascavel foi quando ele me sudo a pele. Tá mais de 60 dias até a regra. Pô, mas da hora. Foi o Goiânia também. Você chegou o Guidão na mão. Foi o Goiânia? Foi. Você chegou o Guidão na mão? Viu, você aí, tá? Minha última volta, diabos. Disputando com o Mike, você lá no S. Disputando meu parceiro de equipe. Chegando e fazendo o S assim, ó. Meu parceiro de equipe veio e deu a moto em mim, rapaziada. Bateu, quebrou o Guidão na moto na última volta. Terminei o resto da corrida só acelerando o Guidão e o outro segurando, assim, ó. Esse dia, disputando o campeonato, mano. Esse dia foi foda, velho. Ah, nós temos umas historinhas boas aí, viu, rapaziada? Pô, pra contar todos os tombos que nós levam, as cagadas que acontecem, os bagulho da hora, mano. Fico aqui o dia inteiro contando pra vocês. Porque, velho, pensa, mano. 13 anos de carreira. Eu acho que eu já caí mais de 100 vezes, né? Contando com o treino, contando com as corridas. Mano, tem uns episódios legais pra contar pra vocês, viu, rapaziada? Tem uns bagulho que eu já contei no passado. Tem vídeo no canal aí. Mas uns bagulho da hora, mano, que já aconteceu comigo já. Dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Conta um tombo da hora, assim, qual foi um tombo massa, assim, ó? Um tombo massa, né? Nossa, não. Arrancou o dedo aí, ó. Um tombo massa, meu, mano. Cadê o dedo? Vamos ver aí. Mostra aí, velho. Arrancou um pedaço. Vai, solta um laço da hora. R3, mano. Fala aí, Juninho. Vim, mano. O bagulho tava meio mussarela, meio calabresa. Falei, ah, agora que eu vou buscar esses caras. Pô, quem não tá entendendo mussarela, calabresa, rapaziada? Tá meio boiado, meio seca, entendeu? Na época, eu andava com esses pneuzinhos lazarentos aqui de rua. Mano, do jeito que eu freio na freina do S lá, o bagulho já fechou a frente, assim, ó. Só foi. A moto foi, então, no muro. Cancou roda. Os caras teve que buscar de carriola a moto. Chegando o box lá, fez assim, ó. Opa, ele irritou a moto aí, ó. Ah, mano. Isso que é da hora, velho. Tem muito, tipo assim, a grande maioria das pessoas que anda de moto, os caras falam assim, Ah, mano, mó medo de cair, de estragar a moto, isso aí, que realmente, realmente, tipo assim, a gente é profissional, a gente tá com as motos, o que é pra acontecer isso aí, né? Deus me livre, o cara vai fazer um traque dele, o cara nem corre de moto nem nada, cair com a moto é um puta prejuízo. Mas eu falo assim, pelo lado... Nível profissional. Nível profissional, mano. É muito normal, cara. Tipo, na hora que cai, é meio bad, tipo. Mas depois que passa, mano, o cara vem contando, a moto veio na carriola, assim, pá. É massa, rapaziada, é da hora. Sente o drama do Piseira, rapaziada. Tamo levando aqui as carinais de embora aqui do Paulinho. Olha aí, Gui, tá lotado de peça de moto, rapaziada. Tudo que tirou ali das peças originais, tá aqui, ó. Cê é louco. Ah, com Deus, fi. Boa sorte lá. Aonde? Dentro da caixa que vem as peças da batida da... Boa, moleque, para-choque. Boa, boa. O Tiz, o que me parece, pelo que eu me lembre, uma dessas duas motos tem um problema de freio, tipo, o disco é ruim, ou... Qual que é? A 400 tem problema no freio. No disco? No disco, ele empena. Tem que colocar qual? Ou o dela mesmo e vai... Tem que trocar. Tem que trocar? Cara, o punho dela original ou coloca um de pista mesmo. Um de pista, é. Pelo que eu entendi, rapaziada, ó. O disco é muito fino, eu acho. Não sei, os caras falaram que ele empena, tá ligado? É uma coisa meio crítica dessas motos aqui, entendeu? Então a gente vai ter que providenciar isso aí. Porque o pai gosta de dar umas freadas fortes. Cês conhecem, mano. Frear, acelerar não é não acelera, não. É frear, fi. É com nós mesmo, entendeu? Eu vou, enquanto o Tiso tá terminando de colocar ali a pedaleira de freio, eu já vou arrancando aqui o guidão. O guidão da 400 tinha que virar esse guidão pra gente colocar os guidão race. Inclusive tá aqui, ó. Aqui, ó. Os guidão race, rapaziada. Dá um livro. Uma coisa linda. Ninja 400. É esse mesmo, ó. Se vocês forem perceber, o guidão original, ele é uma peça única que sai meio que pra cima aqui, a posição de pilotagem. E aí, a gente pode colocar tanto o guidão race por cima, mais ou menos aqui, quanto por baixo, igual o do Felipinho, entendeu? E eu acho que eu vou, eu acho que o minha eu vou deixar por cima. A posição de pilotagem, principalmente por vir já ser muito alto, mano. Senão eu vou ficar muito curvado. Não sei, tá ligado? É um mogulho que eu vou ter que testar. Quando eu for andar, daí tipo, eu ando e coloco por cima, pô, daí dá uma rolinada do Felipinho, ah, acho que eu gostei mais assim. Aí depois a gente muda lá na hora, entendeu? Mas por hora eu acho que eu vou montar a minha por cima mesmo. Ó, vamos arrancar aqui já o guidãozinho desse lado aqui, o acelerador, na verdade, né? Ô tio, esse aqui vai usar o original ou eu vou comprar igual o do Felipinho? Da onde que é aquele ali? Sabe onde que é? Esse aqui, ó? Cara, esse eu não sei, mas a gente tem um diferente. Não, da hora. Bom, esse aí fica a critério de você e depois eu falo com o tiozão, a gente decide. Por hora, vamos só arrancar aqui pra gente substituir um guidão pelo outro. Depois, as coisas que for montar no guidão, a gente vai decidindo depois. Eu gostei. Ah, bem mais da hora, rapaziada. Ó, o punho original, né? Ó o punhozinho mais... Tipo, mano, fica com outra cara, né? Fala a verdade. Um negocinho mais de competição, entendeu? Ah, galera, tem um detalhe também que eu esqueci de falar pra vocês, em relação aos guidão original, né? Além de tudo que eu já falei pra vocês, né? Posição e tudo mais. É que normalmente o guidão original das motos, ele vem travado e só numa posição, normalmente, entendeu? É quando você tira um e coloca um guidão de competição, você consegue regular, tipo, a abertura do guidão. Você consegue deixar ele mais aberto, mais fechado, de acordo com o seu estilo de pilotagem. Essa também é uma das diferenças, né? Além da agilidade, além do caso de queda, reposição, a principal diferença é isso. É você ter uma posição mais de corrida mesmo. Vou pôr por cima, daí se eu andar na moto do Felipinho e eu gostar, aí a gente inverte a outra vez. E três, o ano tá monstro já, rapaziada, ó. O desgão já colocou aqui o freio traseiro. Olha que coisa linda que ficou. Deixa a moto já bem mais bonita, né, mano? Fala a verdade. Ela vai ficando com o cara da motinha de corrida já, entendeu? O lado de cá tá pronto também. É, rapaziada, aqui a gente vai entrar num dilema que é o seguinte. Pra gente colocar esse guidão por cima, vai ter que baixar um pouquinho a frente da moto, entendeu? E aí, a gente começa a mexer com geometria dela. Ah, mas é ruim ou é bom? Não sei. A gente tem que testar isso aí, entendeu? A gente vai ter que testar. De repente, chega um ponto que a gente fala assim, putz, mano, a moto fica melhor com a frente um pouco mais alta, mas daí não dá pra usar o guidão por cima. Aí, meu amigo, vou ter que me virar mesmo, que eu não gostar tanto de usar o guidão mais pra baixo por conta da performance da moto ser melhor, entendeu? Se vocês forem ver aqui, ó. É esse aqui, Tiso? Qual que é? É esse aqui. Ó, se vocês forem ver aqui, rapaz, até daria, entendeu? Só vai ficar feio. Até daria pra colocar ele aqui, ó. Entendeu? Esse cara aqui. Olha só, rapaziada. Tá vendo? Falta um golinho aqui pra fechar em cima. Dá, daria. Só tá feio. Entendeu? Mas a gente vai tentar deixar bonito e funcional e depois eu vou testando pra ver a questão de performance. Mas aí vai ser em outros vídeos, vai ser na pista, andando um rolê, entendeu? Porque o do Felipim, no caso, o do Felipim, eles colocaram por baixo. Ó, a minha, no caso, eu tô tentando colocar assim. A do Felipim tá por baixo da mesa, assim, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Entendeu? E a minha, no caso, tá por cima. O que vai ser melhor, não sabemos, galera. Só no teste mesmo, realmente. E a minha, no caso, tá por baixo. E aí, tio? Viu como é que ficou, Magui? Tá da hora, né? Tá começando a minha limaça. Começando a ter cara de... Qual você vai querer andar primeiro, tiozão? Ah, na R3. Na R3zinha? É. Primeiro que ela é acostumada, a R3zinha é mais fraquinha. Ah, ela é bem parecida as duas, assim, mas essa aqui tem um pouquinho mais de torque mesmo. É, eu sou mais naquela ali pra aprender mais aquela ali. E você, rapaziada? Qual que você gostaria de andar primeiro se você fosse dar um rolê, mano? Ninja 400 ou na R3, mano? É, você que é experiente, é aqui. Eu que não sou, eu tenho que ser ali. Mas as duas, Fábio C, as duas é tranquilo de tocar. As duas, é, vai ser de boa. E, mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente já fez nesse vídeo aqui, galera. Que agora a gente não vai ter mais nada pra fazer aqui. Vou explicar pra vocês o porquê, ó. A gente já colocou as pedaleiras na R3. A gente vai colocar as pedaleiras aqui na Ninja, que é o mesmo rolê das pedaleiras da R3. Já trocamos os guidões aqui da Ninjinha 400. Olha a diferença que já dá na cara da moto, né? Já parece ser uma motinha já mais de corrida do que aqueles guidãozão. É guidãozão meio troncho, meio estranho, né, velho? Já começa a ter umas pecinhas mais legais, entendeu, galera? Então a gente já colocou o guidão, já colocamos as pedaleiras aqui. Aqui a gente não vai colocar o guidão agora, né? Por quê? Porque é mais funçãozinha, tem que desmontar a mesa e tudo mais. E a gente iria fazer isso aí se eu não fosse colocar algumas outras coisas na minha moto. Como, por exemplo, eu vou decidir ir com o Paulinho, esse... Como é o nome disso aqui mesmo? É o Guinness Top. É o Guinness Top, mas tem um outro nome. É o punho rápido aqui, né? É, a gente vai tirar esse punho original, vamos colocar o punho rápido, entendeu? Nas duas. E vamos tirar também essa botoeira aqui, né, que é o Guinness Top, onde a gente liga e desliga a moto, pra colocar essa aqui também que é mais legal, entendeu, rapaz? Vai colocar uma mais race. Então eu quero deixar as minhas duas motos num padrãozinho bem da hora. Então não vai adiantar a gente montar tudo bonitinho, deixar tudo bonitinho, sendo que a gente vai ter que desmontar de novo. Mesma coisa ali, entendeu? Mas, mano, bem dizer, as motinhas já estão, assim, é... Praticamente, assim, meio... Mano, 70% pronto. É terminar de fazer esse detalhezinho aqui, colocar a carenagem, tchau, obrigado, dá um rolê, fi. É isso aí. Eu achei massa pra caramba como elas ficaram. Semana que vem, provavelmente. Semana que vem, provavelmente, não é tão andando, tio. Provavelmente, não é? Vai dar um rolê semana que vem. É isso aí, molecada. Curtiu o videozão? Tão animado com a volta das motos aí. Tamo junto. Deixa um comentário, deixa um like aí. E é nóis. Falou pra vocês. X Galmar, uma vez, obrigado. Obrigado, rapaziada, do Paulinho e Superbikes. Vocês são um monstro demais. Falou pra vocês, rapaziada. Falei pra vocês que acontecesse, mano. Demoramos um pouquinho pra fazer acontecer, mas tá aí, ó. As duas de uma vez. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, yeah, yeah.